Olha a cobra, essa cobra é muito braba Tô de cara a cara com ela, essa cobra tá viva Muito perigosa Beleza? Vou dar uma pa... Olha a cobra aí gente Preste bem atenção como é que essa cobra é braba O cachorro tá mexendo com ela aí, ela é braba Ela vai pegar você tio Ó, como é que essa cobra tá Presta bem atenção nesse vídeo aí Essa cobra é braba, Gerucuçu Olha a cabeça do Gerucuçu Olha pra você ver Tá braba, vai pegar o cachorro Sai tio, sai tio Nossa senhora Olha a cabeça dessa cobra Olha pra você ver Muito perigosa Olha lá Olha Olha pra você ver a cabeça dessa cobra Essa cobra é muito braba Olha Olha Tô mexendo com ela aqui Tô mexendo com ela pra vocês verem Essa aqui é cobra que sai tio Perigosa Olha Olha como é que ela fica Olha pra vocês verem Olha pra vocês verem É Gerucuçu Gerucuçu essa cobra é muito braba Olha pra vocês verem Foi embora Aqui a gente não usa matar cobra não A gente vê Mostra ela E deixa ela embora Olha lá Beleza gente Curte esse vídeo aí Gerucuçu Olha o cachorro Olha o cachorro Ela te pega tio Ela te pega O bobo do cachorro ainda tá atrás dela ainda Doido Olha o cachorro